Olha só que a retirada das árvores ali na Avenida Castelo Branco aqui em Goiânia, uma das mais movimentadas da capital, está preocupando em muitos moradores. As obras de infraestrutura estão causando um vazio verde e também revolta na comunidade. Vamos conferir a matéria completa com o Renato Violi. É fácil encontrar avenidas arborizadas, até porque Goiânia é uma das cidades que mais possuem áreas verdes no país. Aqui na Avenida Castelo Branco, alguns trechos seguem preservados. A Monguba é um dos exemplares que ainda resistem ao estrangulamento causado pelo asfalto. Nós ultrapassamos 40 graus e estamos beirando os 42 graus. As plantas sofrem principalmente por causa do cimento, do calor do asfalto, a impermeabilização, a compactação da própria cova, a falta de adubação e especialmente a não irrigação no período de sede. Porém, várias ações de revitalização têm sido feitas pela cidade. E aqui, por exemplo, várias árvores foram retiradas para a realização de um novo projeto e transformaram a Castelo Branco em agrovia Iris Resende. Mas cadê o verde? O verde foi retirado, disse que era para melhoria da avenida e agora ficou essa situação desse jeito. Cadê as árvores? Tirou as árvores, nunca mais repôs, não plantou outra e está essa situação desse jeito. Eu passo aqui duas vezes por dia, cedo e à tarde. A gente tem uma loja aqui do lado, está fazendo falta essas árvores. Para compensar cada árvore que foi extirpada, a prefeitura tem que plantar pelo menos 50 novas mudas. Acontece que esse serviço não está sendo feito na região onde houve a derrubada, mas sim em outros locais, até mesmo mais distantes. E o resultado é esse aqui, o aumento do calor. Nessa loja, o pessoal está percebendo os reflexos dessa transformação. Calor demais, demais mesmo. Então a gente queremos as árvores de volta. Fora isso, os pés de manga, as frutas também, a gente também comia as frutas também. E fora que refrescava nós aí, né? O ambientalista e professor universitário Antônio Pasqualeto disse que os reflexos dessas mudanças devem se intensificar ainda mais nos próximos anos. Essa certeza vem de um estudo realizado aqui na capital. Um estudo realizado em Goiânia de 1979 a 2015 demonstrou que houve uma redução da precipitação de 3,7 milímetros por ano. Ou seja, nós estamos tendo menos chuvas. São 72 dias chuvosos, 293 dias secos. E quando a chuva acontece, ela acontece de forma torrencial. E não é infiltrada no solo pela impermeabilização da cidade. Com isso, o microclima urbano fica cada vez mais inóspito. E chama a atenção das autoridades para que ações rápidas sejam tomadas, principalmente no que diz respeito à impermeabilização do solo. Além dos problemas de calor, certamente isso aqui afeta a drenagem urbana. Afetando a drenagem urbana com chuvas cada vez mais intensas, em curto período de tempo, nós vamos ter fatalmente problemas em áreas mais baixas ou transbordamento de córregos.